Por isso que Paulo entusiasticamente falou Oh profundidade da riqueza Tanto da sabedoria como da ciência de Deus Quão insondáveis são os teus juízos E quão inescrutáveis os teus caminhos Quem pois conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro Quem pois primeiro deu a ele Para que dele viesse a ser restituído Porque dele, por meio dele, para ele São todas as coisas Pescruta Penetra O fogo penetra O fogo penetra Vocês se lembram da visão de Atos 2? Línguas como de fogo Que expressão, irmão? Como explicar isso? Línguas como de fogo sobre a cabeça deles O fogo penetrou a vida dos discípulos E fez com que a igreja do Senhor triunfasse na terra E quem é que segura uma igreja incendiada Pelo fogo do avivamento Por que nós não devemos apagá-lo? Porque ele assiste Ele arde Ele aquece Ele se movimenta Ele transita Diante do trono De Deus Como? Por que apagar Um espírito tão lindo desse Que está diante do trono de Deus Sendo que é ele que traz essas grandezas do trono Para nós Nós temos que nos policiar Temos que nos preocupar Nós temos que dizer para nós mesmos Senhor O que é que eu faço Para não apagar-te na minha vida Para não apagar-te no meu ministério Ei Ministério só triunfa Não é por palavras bonitas, não Não é só porque falamos bem, não É porque o fogo do Espírito vai penetrando O fogo do Espírito vai penetrando Não apagueis Por que? Porque arde como sete tochas de fogo Porque conhece a profundidade de Deus E porque nos ensina todas as coisas A Bíblia nos diz Em Evangelho de João Capítulo 14 Versículo 26 Que o Espírito Consolador Que eu vou enviar para vós Ele vos ensinará Todas as coisas que eu falei E lembrará vocês daquilo que já tenho dito Sabe quem é que te ensina? Sabe quem é que nos ensina? Não é simplesmente uma cadeira De uma faculdade teológica Quem nos ensina é O Espírito do Senhor O Espírito de Deus O Espírito de Deus Eu vou dar um minuto para você Dar glória a Deus Glória a Deus Vou dar um minuto para você Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quem pode adorar o Espírito Santo por um minuto? Quem pode adorar o Espírito Santo por um minuto? Adore, 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 exalte Magnifique o nome do Senhor Ele age como sete tochas de fogo Ele conhece a profundidade de Deus E Ele nos ensina todas as coisas Ele nos ensina todas as coisas Ele nos ensina todas as coisas Paulo falou Eu não quero que vocês apaguem o Espírito de Deus na vida de vocês Eu não quero que vocês apaguem o Espírito de Deus na igreja Eu não quero que vocês apaguem o mover do Espírito em Tessalônica Isso não serve só para Tessalônica Serve para toda a igreja de Jesus em toda a face da terra Eu não quero que vocês apaguem o meu Espírito na Assembleia de Deus Eu não quero que vocês apaguem o Espírito na Batista Eu não quero que vocês apaguem o Espírito na Nikê de Evangelização Eu não quero que apaguem o Espírito na plenitude de Deus Eu não quero que apaguem o Espírito Santo em lugar nenhum Paulo estava dizendo Não apague o Espírito Tem muita gente desanimada no meio do cristianismo Porque vive vazia Sinônimo de alegria no Espírito Santo